O trabalho a gente está iniciando, a gente está fazendo algumas avaliações para alguns jogadores até para a gente saber como que está porque a gente não pode chegar de cara e dar um trabalho para saber como é que está cada atleta então ainda tem mais uma semana para a gente dar mais uma dosagem na musculatura do atleta e aí sim a gente deve começar a pré-temporada já visando a Copa São Paulo Qual vai ser a diferença dessa pré-temporada para a Copinha? A gente já tem algumas Copas São Paulo na carreira e o que a gente tirou de lição é que o time tem que ter não só uma parte física, mas tem que ter muita força então a gente tem que intensificar em cima do que a gente já ganhou de experiência nas Copas São Paulo que a gente já participou e sabemos que não é do dia para a noite que vamos ganhar isso, é que é um trabalho para a gente, uma programação com o Anderson com o Ricardo que são os dois preparadores físicos que façam uma programação que a gente venha e não venha sentir porque a parte técnica e tática aqui a gente e nossos times que já foram tempo a gente sai bem mas quando o requisito força a gente perde muito nesse requisito então a gente com a experiência que nós já temos de algumas Copas São Paulo a gente vai trabalhar nesse contexto para que nós tiramos proveito sabemos que na época da competição da Copa São Paulo chove muito os gramados muito pesados então aí a musculatura do nosso time um pouco fragilizada sofre muito vamos tentar um campo que se equipare aqui dentro de Teresina que deixe um gramadozinho a mais que a gente possa treinar uns 20 dias estou falando com a diretoria que a gente possa viajar 15 dias ou 10 dias antes da competição até para a gente mostrar para o nosso atleta passar 15 dias lá antes ou 10 dias a gente fazendo um ou dois, até três amistosos para a gente saber a noção de como é os gramados de São Paulo na época que antecedem a Copa para poder se adaptar melhor e tirar proveito dentro da competição Ô Pericles, você tem experiência em Copa São Paulo e em competições também que não sejam a Copa São Paulo mas em outras competições fora do estado do Piauí mas como é que é trabalhar para que a ansiedade dos jogadores não possa atrapalhar até o início da Copinha? Isso, isso aí eu vim, estava conversando com um atleta meu, o Arthur que é um jogador que já tem experiência, já tem a Copa São Paulo nas costas já teve também lá no Mirassol a gente dizendo isso, o que nossos times peca peca em alguns requisitos que eu vi, a gente respeita demais já vai jogar com um time grande lá, a gente respeita demais a gente às vezes os moleques tremem então a gente tem que trabalhar esse psicológico como a gente já está trabalhando a gente pode até mostrar, dizer para os caras que o que nós estamos trabalhando hoje que os caras podem até ter uma estrutura mais do que a nossa mais vontade do que a nossa eles não vão ter porque o futebol hoje a gente sempre fala, é globalizado você vê hoje time de quarta divisão, dá em time de primeira divisão então mostra que está equiparado a parte física, tudo está equiparado o que vai é você trabalhar o psicológico desse atleta e mostrar para eles que eles não são inferior àqueles times, aqueles times podem ter mais estrutura mas em termos de capacidade técnica e tática e de trabalho aqui na parte física, a gente vai dar toda a estrutura para que a gente venha tirar proveito e tira essa ansiedade do atleta que aqui atrapalha muito dentro da competição e aí Obrigado.